A blusa dele, quando a minha irmã chegou no depósito, estava ela deitada em cima da blusa, abandando o rabo e olhando para a minha irmã. Ela falou que não sabia se brigava com ela, se ela ria, o que ela fazia, porque ela foi tão engraçada, ela falou assim, mano, só é a coisa bem bonita que ela fez, e não sei porquê. É para mostrar a que ela que manda. Não, destruir, tanto ela, como a minha Bouterie, é as coisas da minha sogra. É chinelo, é óculos, é o que tiver da minha sogra, elas comem. Ela fez uma cirurgia, porque a minha irmã tem uma chacra, e a cobra mordeu. Oh, tadinha. Bem aqui, olha. Ela ficou 3 meses em internamento. E a doutora falou, que foi uma cascavel que mordeu. Tadinha. Até onde ela faz fisioterapia, também. Uma dó. É que nem o de uma colega minha, levou o cachorrinho na praia. E tem essas aranhas de jardim, né? Pois o cachorrinho foi no matinho do jardim, para brincar. E ela mordeu a barriguinha dele. Menina, já tem 6 meses cuidando do cachorro. Porque começou a necrosar a barriguinha do cachorro. Mas o que foi cobra também? Aranha. Essas aranhas de jardim. É, é. Essas que dão em casa, a veterinária falou que é um perigo para quem tem bicho. É, é, a gente fala que é para a mosca, né? É, é isso. Diz que é um perigo. Aí o jardineiro dá uma chacra lá, que quase ela não vai. Para a chacra. Aí, olhando o menino. Ela estava cheia de ovos, sabe? Já se colocou os filhotinhos. Aí ela colocou a venda na chacra. A chacra é difícil não ter, né? Por mais que cuide, aparece. Porque eles são difíceis. Vai mais para a casa de praia que ela tem, do que para a chacra. Deve ser a mais velha. É, isso mesmo. E o carro da minha irmã está vindo na estrada, acredita que ela sente que ela está chegando. Ela fica latindo, 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 vai no portão, fica latindo. Chamando meu sobrinho para ver que ela está chegando. Que bonitinho. É. Mas é que nem em casa. Os meus mais velhos, dá mais ou menos uns 15 minutos de eu chegar, eles já começam a latir, a chorar no portão. Não sei se eles sentem o cheiro, por que eles tem um olfato muito avançado. Ou se eles já similaram o horário. Nossa, é interessante. Aí tem a Belinha, que a gente fala assim, a minha irmã vai ter uma, coloca a Belinha, para que ela não se chegue, ela chega e a gente fala, nossa Ivete, a Belinha está cheirando ruim, aí ela sai, acredita que ela sai e vai chorar lá fora. Ela fica chocada, aí eu falo, não Ivete, a Belinha não está cheirando ruim, está inventando. Aí ela vem e pula a ela, parece uma pessoa menina, eu falo, meu Deus viu. A gente fala que os bichinhos não pensam, eu acho que pensam mais do que muitos seres humanos viu. A minha menina não estava saindo da casa dela, deixou a brusa dela no sofá, aí ela latiu, latiu, ninguém me conta, daqui a pouco ela vem com a brusa da minha menina na boca. Para a entrega da minha menina, é a paixão da minha irmã, Deus me livre. Mas é igual quando a Charlotte está fazendo arte, a Akira, ela começa a latir e fez uma louca, para chamar a atenção dessa e para chamar a gente para falar que ela está aprontando. Fazendo arte. A minha irmã fala, é melhor ela lidar com o cachorro do que com a criança, eu falo, ai que pecado ela, é verdade? Depende. É como você fala, a criança se você souber educar, é de boa. Os dois que ela tem, é tudo adotivo, dela mesmo ela não quis ter, ai foi pesando uma certa idade e depois ela adotou. Mas depois que ela falou para o menino que ela era mãe, e bebezinho, viu que ela pegou mãe de coração e não sangue, ele está meio, sabe, revoltado. Hum. Eu falo revoltado, por que você deu um lá, tudo o que ele nem sonhava em ter? É tudo. É que na verdade eu acho assim, tem que falar desde que já se entende. Foi o mal dela, ela deixou para falar, quando ele já estava com 15 anos. Então aquilo foi um trauma, eu acho. Agora ela está indo para psicóloga, tudo para ela. Não sei se é, fica naquela cabeça que foi abandonado, entendeu? É difícil, eu não sei o que passa na cabeça, o que é que é que é que eu conheço um, que ele descobriu com 32 anos, ele não fala com a mãe, é adotivo. E já é uma pessoa? Madura. Madura? Eu falei para a mãe, ela está tão triste, por causa disso, ela falou que não devia ter falado. Quanto mais demora, pior fica. Ou não fala. É. Ou já vai preparando desde pequeno. A menina é entender de boa, a menina não. Depois é de impacto assim, depois é isso. É isso que a psicóloga falou. Acho que é aquele baque. O que eu falo, tem do bom e do melhor, come, bebe, se veste. Teve amor, teve carinho, estudo. Por que esta revolta? Também eu não entendo. Não julgo de quem abandonou, por que as vezes sem condições, não sei o que passava na cabeça da pessoa. Do menino, a mãe morreu no parto. Ela tinha câncer. E a menina, a mãe era viciada em droga, e a justiça pegou. Na rua, ela dormia com a menina na rua. O dó. E a justiça pegou. Tanto que a menina, ela faz tratamento do pulmão. Não, por uma fase, ela usa aquela bomba que sai. O oxigênio. O oxigênio. Tadinha. Eu falo, as pessoas fazem as coisas erradas e as crianças que pagam o parto. É que nem eu falo, eu não julgo, por que eu não sei o que a pessoa esta passando ou o que passou. Ela fala assim, eu estou tão triste, eu disse que não está triste, tudo é uma fase e vai passar. E esta fase de 15 anos é adolescência, então é tudo rebelde. A faculdade que não quer fazer, ele falou que não quer fazer. Viagem, conheceram o mundo todo, foram para Disney, tudo, tudo no mundo mesmo, faz os gostos, as vontades. Aí eu falo, por que a revolta? É, por que, nossa, tudo, a casa dela tem um cinema para eles, a avó é a coisa mais linda, 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 linda.